Hoje quero fazer um review sincero sobre o Garmin Swim 2. Ao longo desse vídeo, vou explorar suas principais características e funcionalidades para te ajudá-lo a decidir se esse relógio é bom para você ou não. Eu me chamo Renato, sou um dos integrantes desse canal e na descrição deixarei meu WhatsApp, caso você tenha qualquer dúvida sobre esse relógio, ok? Também na descrição deixarei o link do melhor vendedor Amazon, já que é lá o melhor lugar para comprar esse relógio Garmin. Isso com segurança e entrega rápida. Para quem o Garmin Swim 2 é indicado? Ele é um smartwatch de natação com GPS que te ajuda a monitorar seu ritmo cardíaco, a distância, o ritmo, a contagem de braçadas na piscina ou em águas abertas. Portanto, se você é um nadador iniciante e profissional ou apenas quer um relógio para monitorar seu desempenho e melhorar seu treinamento na água, o Garmin Swim 2 é uma escolha inteligente. Funções desse relógio Acompanhamento de natação Esse relógio registra automaticamente o tempo de natação, a distância percorrida, a contagem de braçadas, a taxa de braçadas, a eficiência e outras métricas importantes enquanto você nada. Isso permite que você monitore seu desempenho e faça melhorias em seu treinamento. Métricas de desempenho Ele oferece uma variedade de métricas para ajudar você a avaliar seu desempenho na água. Ele registra o tempo de volta, o ritmo médio por 100 metros, o SWOLF, que é um indicador de eficiência de natação e outras estatísticas relevantes. Monitoramento do estresse Isso permite que você tenha consciência do impacto emocional e físico do estresse em seu corpo durante as atividades aquáticas. Ao acompanhar seus níveis de estresse, você pode ajustar a sua rotina de treinamento de acordo com suas necessidades individuais. Monitoramento dos níveis de energia Essa função é relevante porque ajuda a entender e gerenciar sua disponibilidade de energia ao longo do tempo. O monitoramento dos níveis de energia ajuda a detectar sinais precoces de fadiga e esgotamento, permitindo que você aja para evitar o overtraining e suas consequências negativas. Conexão com o Garmin Connect Com isso, você pode analisar seus dados de natação em mais detalhes, acompanhar seu progresso ao longo do tempo e comparar seus resultados com outros nadadores. Resistência à água Ele é projetado para resistir à água e pode ser usado em piscinas e águas abertas. Ele possui classificação de resistência à água de 5 ATM, o que significa que pode ser submerso em até 50 metros de profundidade. Mas afinal, vale a pena ter esse relógio? Se você é um nadador aspirante, iniciante ou profissional, sem dúvida nenhuma, o Garmin Swing 2 é uma perfeita escolha. Afinal, com suas funcionalidades abrangentes, ele permite que você faça o acompanhamento completo das suas atividades aquáticas de maneira eficiente e precisa. Mas caso você queira um relógio para corrida, ciclismo ou triatlon, aí não vale a pena investir no Swing 2. Já que a Garmin oferece modelos específicos para essas atividades, como o Firehunter 55 ou o 245 Music, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre esses relógios aqui no canal, tá? E caso você queira investir no Garmin Swing 2, vou deixar na descrição o link do melhor vendedor Amazon, já que lá é o melhor lugar para comprá-lo. Além disso, a Amazon é o melhor lugar para comprar qualquer relógio Garmin, tá? Já que atualmente ela oferece os menores preços e tem compra segura e entrega facilitada. E caso você ainda tenha dúvidas sobre esse relógio, deixarei na descrição o meu WhatsApp para você tirar essa dúvida. E qualquer sugestão de vídeo, só deixar nos comentários. Um forte abraço e até mais!